É isso aí devotos, voltamos aqui conforme prometido Às 22h30, 11h, sei lá que é a hora que eu pus o vídeo pra sair Mas prometi e cumpri um oferecimento de loja do Galo Savas Produtos oficiais do Galo é na loja do Galo Savas Fute Milionário, melhor trade esportivo de renda extra do Brasil É com a Fute Milionário Sabor da carne, basta experimentar Gerencianete, Banco Digital pra valer é com a Gerencianete E Renda Passiva, Fora, que o melhor clube de investimento pra 2022 é com a gente Tá na capa, tá na tela o tema Porque o Boca odeia o Galo Bom, alguns que estavam vendo a live mais cedo já sabem Mas vamos explicar pra vocês aqui o porquê que o Boca tem tanto ranço do Atlético E qual que são os motivos E praticamente são apenas três motivos Mas tudo menos de um ano, rapaz Menos de dois anos Que fez o Boca tomar raiva, principalmente o Riquelme Vamos explicar isso pra você Primeiro ponto é o seguinte Alonso Lembra que o Alonso jogava no Boca antes de vir pro Atlético? Pois é O Alonso, o Boca tinha a intenção de comprar o passe do Alonso Já ia fazer oferta pra comprar o passe fixado do Alonso Junto ao time francês Mas o Alonso não quis Criou todo o tumulto do mundo Falou que não ia ficar no Boca Para vir jogar no Atlético A proposta salarial era muito melhor E ele queria ser feliz no Galo Lá no Boca ele auxiliava entre titular e reserva E por lá ele não quis ficar E o Riquelme ficou com ódio Porque o Boca estava disposto a comprar o passe dele e gastar o dinheiro E aí o nosso querido Alonso criou todo o tumulto Arrumou aquela confusão toda e veio parar no Galo Graças a Jorge Sampaoli Graças a uma promessa e graças a um salário maior E apinal de contas o Boca já ficou com ódio E esse foi o primeiro chapéu que o Galo deu Já o segundo chapéu que o Galo deu no Boca Foi os jogos Nós vencemos os jogos contra o Boca O Boca ficou com ódio Argumentando roubo Argumentando isso Argumentando aquilo Nada disso aconteceu A gente sabe que todos foram pênaltis mesmo Sabe que foram jogos difíceis Sabe que o Atlético pegou pênalti E tudo mais que aconteceu O Atlético mereceu a sua classificação em cima do Boca Foi na bola Mas o Boca veio Uma recepção horrível em Buenos Aires Ao Atlético e aqui tiveram a volta Uma recepção horrível Problemas e no final das contas Caçaram uma confusão com segurança Deu aquele tumulto todo Quebraram o Bebedouro E foi até o Pavão Enfim Uma confusão generalizada Que fez eles inclusive Perderem a grande maioria dos seus jogadores Por seis partidas Ou seja O Boca joga Megamente desfalcado O início da Libertadores Esse é o ponto dois Que faz o Boca odiar o Atlético Já o ponto três É o próprio Pavão Pavão Estava no Boca O Boca fez uma proposta salarial De mais de 60% de aumento Ou seja O Pavão ia sair de pouco Quatrocentos e poucos mil Ganhava pra mais setecentos mil O Pavão não quis O Boca subiu a proposta Pra quase oitocentos mil E o Pavão não quis Quis vir ao Atlético Uma luva salarial gigantesca Fora um salário muito melhor Que o do Boca E o Boca com ódio no coração Pois seria a terceira vez Em pouco tempo Que o Atlético ganhava algo do Boca Seja os jogadores Tanto Alonso quanto Pavão Seja partidas Ou seja O Riquelme tem rança E por isso ele tá criando Todo esse tumulto pro Atlético E por isso o Riquelme Do Boca Júnior Não negocia Pavão com o Atlético Se o Atlético quiser ter Pavão Vai ter que pagar um valor mais caro Essas são as informações Essas são as notícias Deixe seu like Se inscreva O meu muito obrigado E amanhã às seis da manhã Eu tô de volta Valeu Tchau Tamo junto Eu fui Tchau